Fala pessoal, beleza? Estamos de volta aqui com mais uma parte de Shadow of the Beast na dificuldade fera. E galera, esse vídeo aqui ele vai ficar sem som, tá? Sem áudio de voz, mas tipo, o som do jogo ele vai ficar tranquilo, tá? Não se preocupa não. Mas enfim, por que que ele vai ficar sem áudio da minha voz, sem eu comentando? Porque, cara, eu gravei com o fone ligado nesse vídeo aqui, o fone ligado direto. Só que, não sei o que aconteceu, mas a voz saiu muito baixa, tipo, saiu muito fraquinha. Então eu resolvi tirar a voz, tá? Então, vou deixar sem a voz, mas eu vou tirar a voz, porque senão vocês não vão ouvir nada. Vocês só vão ficar ouvindo um chiadinho aí, eu tentando falar com vocês, então, deixa assim mesmo. Então é isso galera, espero que curtam o gameplay aí. A gente se vê na próxima, eu já vou falar aqui pra vocês deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no canal caso curtam. E é nóis aí. Até mais aí galera. Fui! E aí Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?